E aí pessoal, beleza? Acabei de chegar da academia e estou precisando comer alguma coisa porque eu precisava sair de casa. Então, eu vou compartilhar uma dica com vocês, beleza? É algo bem simples. Você compra esse motosalmo. Aqui na China está custando uns 108 arambis da China. Isso vai dar fazer uns 58 reais, 59 reais, mais ou menos. É bem simples. Aí você vai pegar esse motosalmo, que é uma delícia. Você pode fazer salada, fazer um mexido, aí colocar alguma semente, sabe? Aí bem rápido. Aí o que você vai fazer? Você vai comprar essas sacolas Cibloff, essas aqui, você é de qualquer marca aqui. Elas são para empacotar, que você vai colocar na geladeira. Aí você vai pegar, vai empacotar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aí depois vai ficar bem rápido e fazer as coisas. Entendeu? Porque ele, ele vem congelado. Eu já descongeli, né? No caso, agora eu vou abrir aqui. Deixa eu abrir. A gente tem uma parte para abrir aqui, ó. Você vai abrir. Como vocês vêm, eu já descongeli ele. Deixa eu abrir aqui com a tesoura. Fica melhor. Aqui. É tem um cheiro delicioso. Então, você abre. Entendeu? Acabei de lavar minhas mãos. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar, pode fazer com as suas mãos ou pegar mais alguma coisa. Uma colher de pau. Aí você pega aqui, só para descolá-lo. E depois, você vai desfiando mesmo aqui, ó. Olha o que faz. Você pega assim, ó. Você vai tirando um por um. E depois, o que que você vai fazer? Vai ir colocando nessa colinha. Entendeu? Então, eu vou fazendo aqui. Quando termina. E quando eu terminar aqui, eu vou mostrar para vocês como ficou, tá bom? Então, pessoal. Olha como ficou. Ficou bem bonitinho, bem organizado. Então, cada vez que você for fazer uma reflexão, aí você pega, abre essa folhinha e pega um slice, né? Aí pronto. Dá para fazer uma salada. Eu, eu coloco no freezer, porque eu coloco, eu gosto de fazer um ovo mexido com salmão, entendeu? É dar um gosto, melhor, um pré-treino, antes da academia ou depois da academia. Então, para mim, tá ótimo. Então, o que eu faço? Eu coloco lá no freezer, entendeu? Mas você pode deixar na geladeira, que essa mão fica, nos dias, tranquila, entendeu? Aí, eu faço. Eu pego. E eu pronto. Eu levo direto para o... Para o freezer, entendeu? Olha aí. Já pego ele aqui. Olha a cachorrinha aqui. Ela também quer começar a mão. Aí. Eu levo no freezer. E aí, Katana. Você quer começar a mão? Não pode não. Aí, pessoal. Super organizado. Então, toda vez que você estiver na correria, como eu falei, sou bem ou fácil. Abre o freezer, pega aqui um estilado de salmão e pronto. Fechou. Isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Vou continuar compartilhando mais dicas. E eu espero que vocês gostem, né? E é isso aí. Espero que curtam o canal. E a gente está compartilhando mais coisas aí para vocês. E aí, tchau, 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 tchau Tchau, tchau.